Fala turma, tudo bem com vocês? Vou mostrar como você baixar a narração do pé chinês para ficar em português Você vai passar para o lado e vai clicar aqui Espera carregar Chegando aqui, você vai clicar aqui nessa parte onde tem esse microfone Vai carregar novamente E nessa primeira opção, o seu está em chinês Como vocês estão vendo aí, existem outras narrações em outros idiomas Mas no caso, eu vou querer a do Brasil Então vou clicar aqui em cima do português do Brasil Vai carregar Chegando aqui, você vai clicar aqui nessa segunda opção onde estou mostrando E você vai esperar baixar a narração em português do Brasil Depende aí da sua internet, pode demorar um pouquinho Ou pode ser rapidinho, como vocês estão conferindo aí no vídeo Aí agora é só você deixar marcado aí a narração em português Que é a narração do Milton Leite e os comentários de Maru Bed No pé chinês para vocês estarem jogando e ouvindo a narração brasileira Valeu galera e até o próximo vídeo E você vai ver aqui nisso Marcham E você vai ver aqui nisso Vai continuar Bom worker Vit Per